Vixe Maria! Fronteira do Morro dos Sibitos é bloqueada! Magato Whiscas não quer nenhum fofoqueiro vendo o treinamento de Negão Quebra-Coco. Por isso mandou o Clã da Fumaça bloquear a fronteira entre o Beco da Mordida e o Morro dos Sibitos. Pra Negão Quebra-Coco fazer seu treinamento com a Pedra Oculta da Névoa e vencer Cleitinho Fubá. A verdade é que Magato está manipulando Negão pra conseguir dominar o Morro dos Sibitos e acabar com Itachi Whiscas. Sem saber das intenções de Magato, Negão continua treinando forte e já sonha em ser líder do lado sul do Morro dos Sibitos. Enquanto Negão faz seu treinamento, lá no Beco da Mordida, Zé da Manga e seus capangas estão barrando todos que forem do Morro dos Sibitos. Enquanto Zé da Manga e seus capangas fazem a patrulha no Beco da Mordida, Charuto Usumato e Itachi Whiscas estão observando eles pela janela e Charuto fica preocupado com o Morro dos Sibitos caso Cleitinho perca a luta. Itachi diz que Cleitinho é muito preparado e não vai perder tão fácil. Cleitinho Fubá terminou seu treinamento para o duelo com Negão Quebra-Coco e colocou uma beca maneira pra curtir um forrozinho no Morro dos Sibitos. Enquanto Cleitinho vai farrear, Negão Quebra-Coco está treinando capoeira no Beco da Mordida. Negão tá ficando forte mesmo. Olhem como ele desvia dos golpes. Até aplicou um golpe no humano que tirou o seu chinelo. Desculpem pela risada. Negão chama seus amigos e diz que está pronto para lutar com Cleitinho Fubá. Diz que melhorou muito nas esquivas e que está muito confiante na vitória. E manda Chicó Linguiça avisar a Zé da Manga que quando amanhecer o dia, que ele vai cavar lá perto da Lagoa das Piabas pra procurar a botija de seu avô. Chicó Linguiça diz que quando amanhecer o dia, ele dá o recado a Zé da Manga. O dia amanheceu e Zé da Manga já está cavando. Será que Zé da Manga vai conseguir achar essa tal de botija que tem um chaveiro de pé de pré-á? Deixem aí nos comentários.